O Corinthians tem 63 partidas disputadas, com 48 vitórias, 11 empates e apenas 127 gols pró e apenas 37 contra. Números que impressionam. Esses números, aí a gente tem que avaliar especificamente a circunstância de cada um deles. E aí fica um pouco abrangente. Mas o que falar é ter essa maturidade, essa naturalidade de saber que tem que jogar com toda essa pressão, tem que estar com um nível de concentração alto. Por isso, Tite relembra do regulamento, com jogo único nas quartas de final. Dei vantagem a quem faça a melhor campanha do empate. Ali ele é justificável. Então é um jogo que tem um emocional muito grande. Antes da primeira decisão no ano, Tite recebeu a informação de que terá mais um reforço para esta temporada. Trata-se de Marquinhos Gabriel, jogador que é aguardado aqui para assinatura de contrato nas próximas horas. Na entrevista coletiva, os jornalistas bem que tentaram extrair alguma resposta do treinador sobre o assunto. Que eu posso dizer que o Denis, o Seródi e a Dayna podem falar com vocês. Se eu não. Ou o Edu, ou quem eles autorizarem. E Tite fecha a minha matéria.